E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André, e bem-vindos à vida de Rodolfo. Rodolfo... Rodolfo Panqueca. Então, nós vamos criar hoje Rodolfo, que vai ser o Rodolfo. E tamo aqui no T-Sins 4, como vocês podem ver. E a gente tá com esse cara barbudo aqui, e ele não... Vocês podem ver que ele não tá muito bem, gente. Vocês podem ver que ele tá sofrendo algumas coisas, alguns problemas. Então a gente vai ajudar esse cara, e ele vai virar o Rodolfo. Bem, primeiro que o Rodolfo é um cara com grandes características. O Rodolfo é um homem bonito, um homem esbelto. Rodolfo... Rodolfo tá sa... Rodolfo parece um ogro. Sabe que eu gostei desse cabelo? Eu acho que esse cabelo... Diz bem sobre Rodolfo. Será que ele deve ter barba? Vamos deixar ele com barba, não vamos... Não vamos mudar nada. Chapéus! Ah, meu Deus! Nossa, que chapéus... Nossa, como combina... Meu Deus, que coisa linda. Acessórios. O Rodolfo é um cara que não gosta muito de acessórios. Mas, quando ele está formal, ele gosta de usar algumas coisas bonitas. Quando ele tá fazendo esportes, ele gosta de usar seu lindo óculos. Pra dormir também. E pra festa... Ele usa isso. Rodolfo não usa maquiagem, a não ser em festas. Onde ele dá uma retocada entre os olhos. Ele passa um delineador bem bonito. E... Ainda bem que não tem nenhuma pintura facial aqui, senão eu ia... Meu Deus! Gente, me desculpa. Eu não esperava por isso. Uma aspiração. Ele gosta de... Ele é um pintor. Ele é furioso. Ele é furioso pra caralho, assim. Ele não gosta. Ele é insano, né? Isso aí todo mundo sabe. Ele... Ele gosta muito de comida. Beleza. Esse é Rodolfo Panqueca. Agora, como é que eu... Ah, as roupas. Quando ele está casual, ele usa sua linda camisa. Azul. Pronto. Quando ele tá numa coisa formal... Ele gosta de vestir, ó. Meu Deus, que cara estiloso. Meu Deus, você é muito estiloso. Quando ele tá fazendo os esportes dele... Ah, não posso botar um paletó nele? Sério? Fantasia de hambúrguer? Sem camisa, porque ele pode. Dorme com seu roupão vermelho. E pra festa, ele usa essa linda roupa. Que ele pegou. Beleza. Rodolfo... Rodolfo... Você tá lindo. Você é um... Você é uma... Como eu adoro esse jogo. É um homem... Muito feliz consigo mesmo. Rodolfo vai viver... Isso aí, Rodolfo. Rodolfo vai viver em uma grande casa bonita. Mobiliada. Ai, meu Deus, ali. Vamos, Rodolfo, vamos. E agora começa a vida... De Rodolfo. Eu, Rodolfo, como vai? Tudo bem com você? Tudo certo? Se não parece muito... Ele tá vendo TV, gente. Bem, gente. Primeira coisa. A casa de Rodolfo não tá legal. Como vocês podem ver... Essa casa tá cheia de coisa nada a ver. Eu não gostei dessa casa. Temos que mudá-la. Primeiramente, o banheiro tem que ter uma janela bonita. Tá, sem janelas na porra da casa. Rodolfo é um cara que gosta de ler. Ele tem ali as coisas pra ele ler. Ele é um pintor, não é? Então vamos colocar aqui coisas de pintura pra ele. Atividades e habilidades. Vamos fazer Rodolfo fazer umas pinturas, né? É claro, na luz do dia. E do lado ali a gente pode botar uma churrasqueira. Não podemos? Podemos. Cadê a porra da churrasqueira? Carcateira. Ai, meu Deus, um gnomo! O local mágico da pintura. Vou botar umas alpacas aqui, que é bom, né? Por que não? Posso saber por que que não tem alp... Ai, meu Deus, tem muitos gnomos, cara. Eu quero todos os gnomos. Suas pinturas vão ser rodeadas de gnomos. Pois ele é um amigo dos gnomos. Ele é um com os gnomos. Beleza. Já peguei o que eu tava precisando. Voltando aqui pra vida de... Rodolfo. Rodolfo. Vamos parar de ver TV e fazer alguma coisa decente? Pinte uma pintura clássica. Grande. Porque você pode. Você é o melhor pintor da vida da Terra. Rodolfo se prepara para a sua primeira pintura artística. Uma linda árvore ele vai pintar. Vamos lá, Rodolfo! Tá bonito! Você pintou já? É isso? Vocês podem ver aqui a mestria que Rodolfo tem com o pincel. Vamos emoldurar a tela. E colocar aqui na nossa casa, na primeira pintura de Rodolfo. Emoldurada aqui. Qual o nome da pintura? Pintura clássica grande. Vamos pintar mais... Ganhar seu pão, cara. Pinta umas três pinturas aí. Rodolfo vai ser um pintor. Ele vai viver disso. Então ele precisa ir treinando agora já. Ao redor de seus gnomos. Pra tudo dar certo depois. Pô, Rodolfo. Tu é... Tu tem... Tu tem... É prodígio? Olha isso. Rodolfo tá pegando o jeito da parada. Ele mal acabou de chegar na cidade. Tá pintando que nem um retardado. Olha as pessoas correndo ali. Olha as pessoas correndo ali. Explode. Vai. Explode a parada. Isso. Explode. Beleza. Rodolfo deixou uma paradinha aqui. Continuar salada verde. Continua salada verde. Continua a salada. Veja como ele corta perfeitamente os tomates. Ele lembra. Ele tem uma grande ideia. E ele continua a sua salada verde. Olha esse cara. Ele manja as saladas. Olha a felicidade dele. Ele tá muito feliz. Ele tá feliz pra caramba. Ele fez a salada aí. Olha. Ele tá chorando. Com cuidado. Ele vai comer a saladinha dele. Gente, ele quase... Ele chorou de tanta felicidade que ele fez a salada. A salada brilhou ali. Qualidade excelente. Uma porra. Rodolfo é um gênio. É um gênio da salada e da pintura. Ele tá comendo ferozmente. Conversando com amigos. Rodolfo, eu não tô vendo ninguém sentado ali. Rodolfo, eu não tô vendo nenhum amigo ali. Rodolfo, de acordo com aqui, você não tem nenhum relacionamento. Você não tem nenhum amigo. Com quem você tá falando, Rodolfo? Pelo jeito, Rodolfo não é uma pessoa muito desse mundo. Mas tudo bem. Lavar a louça ali, né? Porque... Rodolfo tá muito louco. Pintura clássica. Gente, o Rodolfo tá pintando sozinho. Ele tá inspirado pra caramba. Olha isso. Ele tá inspiradaço. Tá, ele pintou a mesma porra ali, mano. Rodolfo precisa dormir. E dar uma cagada também. Então, Rodolfo, dá aquela cagada ali, ó. Dá aquela, assim. Ó, ó. Olha como você é lindo, Rodolfo. Rodolfo, olha no espelho ali. Tá vendo aquele gato? Olha aquele gato ali. Bem gostoso. Bem, gente. Rodolfo tá com sono ali. Precisa dormir. Então, eu vou mandar... Cala a boca, celular! Vamos mandar ele pra cama. E lá se vai. Rodolfo dormir. Tirar o seu cochilo. Lindo. Olha essa roupa de dormir. Ele ri... Ele ri... Ele pensou em punho e riu. Gente, ele não é o cara mais estiloso que vocês já viram. Olha isso.